É permitido completar 10 anos de existência sim. E olha só, foi isso que aconteceu com a Autoescola Mearim, eleita pelo DETRAN a melhor autoescola do Maranhão. Foi realizado hoje aqui nesta manhã, em Tris Idela do Vale, um café, exatamente, com oração, presença de algumas autoridades, para comemorarem e falarem a respeito deste momento ímpar. E eu mostro aqui a vocês, olha o seguinte, olha só o detalhe do bolo. 10 anos de Autoescola Mearim, não é fácil chegar até lá, muitos desafios foram... João Pedro, conserta aí. Muitos desafios foram superados, mas o fato é que aqui está a Autoescola Mearim, completando 10 anos de sua existência, e nós com certeza não poderíamos deixar de mostrar o sucesso de mais uma empresa na nossa terra, de fato mostrando como é que se faz um trabalho de qualidade. É muita alegria, né, porque aqui eu falo agora a história. Eu conheço desde a fundação, porque para aterrar aqui o terreno, eu estava aqui com ele presente aqui. Na época eu tinha uma caçamba ver, chamada Lady Laura, caí nos pedaços, e aí dei para ele para ajudar a aterrar o terreno, e a gente passou aqui uns dias aterrando. E hoje nós temos a melhor autoescola do estado, do Maranhão, foi eleito, né, e a estrutura que é a Autoescola Mearim. E as pessoas que é o Damião, toda a equipe que faz autoescola, os funcionários, os diretores. Então isso é que é o importante para a nossa cidade. É com essa satisfação de que a gente tem o melhor. E sempre que a gente puder conseguir o melhor para a Trisdela do Vale, é que a gente vai estar aí nessa luta. Então só tenho que parabenizar a todos que fazem a Escola Mearim por esses 10 anos de existência em Trisdela do Vale. Então podemos concluir que os empresários de Trisdela do Vale podem se sentir abraçados pela administração da Prefeitura. Com certeza a gente está aí para fazer as parcerias. E o Damião sempre foi um parceiro, um amigo, independente de tudo, das horas da alegria e principalmente das horas da tristeza também, né, das dificuldades, sempre esteve junto. E a gente só tem que estar aqui retribuindo isso, parabenizando a todos e desejando que a gente continue aí por muitos anos, se Deus quiser. Olha, a gente se sente muito feliz aqui com a Cavaleira da Luz Trisdela do Vale, que é a nossa loja aqui de Trisdela do Vale, em ver o irmão progredindo. Não só o irmão Damião, mas como outros irmãos aqui da nossa região, da nossa cidade, também estão progredindo. E sobre a Autoescola Mearim, eu me sinto parte dessa família, porque desde o princípio, quando começou, como o Fred falou, as fundações desse prédio, eu estava presente. Então, para mim, fazer parte dessa família, a família Autoescola Mearim, é um grande orgulho. A satisfação mesmo é imensa, porque nós fomos os primeiros funcionários da Autoescola, estamos aqui desde a implantação, em 2008, no começo foi muito difícil, já passamos por situação de enxenques aqui, sempre é complicado, mas sempre tivemos por principal meta um atendimento especializado aos alunos, e fazer de tudo para que o aluno se sinta na família, porque aqui é mais do que uma Autoescola, aqui é a família Mearim. Suzana, como é que está o coração vendo estes 10 anos sendo completados hoje? O coração está agradecendo, né? A gente tem muita gratidão a Deus, primeiramente, aos alunos, que se a gente chegou até onde a gente chegou, 10 anos de fundação da Autoescola, a gente deve isso aos alunos, aos instrutores, né? E se hoje, e a gente hoje só tem a agradecer, né? Aos amigos que sempre nos apoiaram, aos funcionários, como eu já falei, aos alunos, e continue vindo para a Autoescola Mearim, para que a gente consiga completar aí 100 anos de existência ou mais. A gente se sente extremamente feliz, né? No ano que a gente completa 10 anos, a gente tem a honra e a satisfação de ser escolhida a melhor Autoescola do Maranhão, pelo DETRAN. Então a gente fica feliz, a gente agradece a Deus, em primeiro lugar, ao nosso corpo técnico, aos nossos colaboradores, aos alunos, e a todos que passaram pela Autoescola durante estes 10 anos, né? Que fazem a gente ficar extremamente feliz com estes 10 anos. Damião, o povo quer saber, não só de Trizidela do Vale, não só de Pedreiras, mas de todo o Maranhão, qual o sucesso de uma empresa como a Autoescola Mearim? Qual o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é muita fé em Deus, muito trabalho, né? A dedicação das pessoas que fazem a Autoescola, Nonato, Toninha, Suzana, a Cárita, o Edmar, o Ailton, o Nilton, né? A Dona Noemi, que faz a nossa limpeza, a Daiane, lá de Santo Antônio, a Railane, lá de Poção, então todas as pessoas que fazem a Autoescola e os nossos alunos, né? Então, para a gente finalizar, uma vez que hoje é o aniversário da Autoescola, a gente vai fazer o seguinte, quero que você faça um desejo, se você puder fazer um desejo nesse momento em relação à Universidade da Autoescola, qual seria esse desejo? A gente deseja paz, felicidade ao nosso povo, né? Ao povo de Pedreiras e Trizidela do Vale, a todos que fazem a Autoescola Mearim, e a gente deseja que nosso país prospere, que nossa cidade de Trizidela do Vale prospere, né? A gente, nesses 10 anos, a gente contribuiu com emprego e renda para a cidade de Trizidela do Vale. Então, a gente quer que a gente continue dando essa parcela de contribuição e que todos os empresários de Pedreiras e Trizidela do Vale tenham esse desejo e que a população acredite, nós vamos superar as adversidades e vamos ter um ano muito bom. Música 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 E fecha, vai dar as nossas almas, como o Senhor da Pai Santista, uma salva de paz.